Eu dá mais gás na parada. Mas quando você criou o fogo no racista, veio muita gente falando contra? Mas qual era o discurso disso? Mano, o que eu via era tipo assim... É tipo assim, você não... Você é o maior racista, você quer queimar! Eu já vi você disse que... Mas tipo assim... O cara já tipo fala assim... Tá vendo? Quer colocar fogo em branco. Isso era o primeiro, tá ligado? O segundo era tipo assim... Então você quer responder violência com violência. Tá ligado? Sim. Então é isso assim, sacou? E o outro era tipo... Petista. Nossa, nada a ver! Mas quando você escreveu isso, qual que era a sua brisa? Qual que era a parada? Fogo nos racistas. Não tem brisa, é isso? É isso, a brisa é fogo nos racistas, tá ligado? Na época pelo menos foi isso, né? Eu acho... Eu tava escrevendo, foi o perfil da Pineapple, eu falei... Mano, eu tava na época falando muito mesmo sobre essa questão de raça, sacou? Nesse momento, nesse disco principalmente, eu falei muito sobre as paradas pessoais, sobre o coração mesmo, tá ligado? Sobre como eu tava me sentindo, como eu tava vendo o mundo, como eu achava que o mundo tava me vendo, sacou? Eu falei uma... Foi um pouco mais profundo esse disco. Nesse último? Nesse último. Foi pra isso mesmo, sacou? Quem ficou incomodado com isso, inclusive, foda-se, porque a ideia era essa, tá ligado? Aí, não era, sabe? Tipo, nessa vez eu não tava querendo falar de política, de racismo, de nada. Tava querendo falar de todas essas questões e, de alguma forma, pra mim é difícil escapar. Eu sempre acabo falando da questão racial, sempre acabo falando, tá ligado? Porque é muito importante pra mim também. E isso, inclusive, que me criou, me fez enquanto ser humano. A minha individualidade, minha profundidade, sacou? Vem muito das questões raciais, das questões que eu vivi, Fraga. Mas eu explorei um pouco mais esse lado do questionamento, das minhas contradições nesse disco. Naquela época, eu falava, era só tá, 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 tá batendo mesmo na sociedade, tá ligado? Essas paradas. E eu falei, mano, fui chamado pra fazer o perfil na Pineapple. Na época geral, eu ia lá e fazia uma música que era, tipo, importante, né? Pra, tipo, o cara ia lá, não ia fazer uma música qualquer ali. Era pra fazer uma música que, pra marcar, até porque tinha um engajamento ali do canal da Pineapple. Falei, mano, vou fazer uma música que cause uma reflexão, que provoque mesmo a galera, tá ligado? E eu falei, mano, os caras da Ku Klux Klan enforcavam, punham fogo na gente, certo? Então, beleza. Então, vou falar que nós estamos pondo fogo neles, entendeu? E no verso, vou falar das coisas que eu sempre falo, tá ligado? Mesmo assim, né? Sempre com palavras diferentes, pra não ficar chato. Que as pessoas também ficam falando como se elas fossem, tipo assim, cheias de assunto, né? Pra falar sobre várias... A gente está sempre falando sobre as mesmas coisas. As nossas conversas são sempre sobre as mesmas coisas. A gente só muda a nossa concepção, só a nossa percepção das paradas, tá ligado? Então, tipo assim, mano, é muita burrice a pessoa achar que, tipo, é... Que um cara vai fazer um tanto de... Cada um sobre um assunto. Ah, pelo amor de Deus, eu não vou nem explicar isso. Mas, tipo assim, tá ligado? Então, é... Vim falando sobre sociedade, sobre opressão, sobre as paradas. Tirando uma onda também de fodão, pá. E tudo junto, né? Nessa bagunça que a gente criava ali naquele momento. E no refrão é isso, mano. Vão devolver o que os caras fizeram com a gente. Vão pôr fogo neles.